Fala rapaziada, beleza? Se bem-vindos a mais vídeo, galera, hoje vamos fazer a trollagem que os povo mandaram eu fazer pra fazer a trollagem com a minha namorada, galera, que é chamada Samara Galera, vamos fazer uma trollagem com ela Que trollagem é essa, senhora? Primeiro, vamos testar os ciúmes dela, galera, pra ver que ela vai... pra ver a reação dela, tá ligado? Então, galera, bora parar de rolar Samara, vai lá, deixa esse like aí, se inscreve no canal Já batemos 143 inscritos, eu peço muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês Galera, também me segue lá no Instagram, Romba Silas TV YT Então, me dito é nóis, galera, bora logo pro vídeo O jeito que tu já tá indo embora Como tu vai falar isso com o teu pai? Falando que deu um pouco Menina Eu agora vou falar o negócio sério, mano Não é sério, eu vou falar o negócio sério Se eu dizer a tu, tu vai ficar com raiva É como... é... como traição Por que tu botar uma cigarra? Não, não... calma, deixa eu dizer Eu sei com quem foi, diga logo Deixa eu dizer logo Deixa eu dizer logo, deixa eu dizer, eu vou revelar Olha, pra mim, olha pra mim Foi antes de ser essa Não, olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim, escuta Esse negócio tá de roteiro, que chamam a Guarminha e Patnambu e Malha Nóis Olha pra mim, olha pra mim Ele diz só um selinho Só um selinho Ó, ó, escute Escute Isso não tu traindo, né? Mano, esse não é traição, não ouvi Esse não é traição, não ouvi Sai de perto de mim Escuta Escuta Mas escuta Só um selinho, meu Não, filha Não É só um selinho, mano Não tem nem selinho, nem beijão, nem nada Olha, só tô perguntando Isso é traição, se eu dei um selinho na menina? Uhum Isso como é traição, velho? É traição Que... Sabe foi quem? Você É sério? Ai Mas só foi o selinho Tá doendo? Só foi o selinho, viu? Só foi o selinho Não, só foi o selinho Não chama de vida também, não Minha vida Minha vida Dá um beijo 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 Eu disse o que? Bora me dê as palavras Escute Escute Não quer brigar, não Eu só disse a você Escute Tô nem aí Escuta Eu escuto com o ouvido Escuta Fale Olha pra mim Não Olha pra mim Não Dá um beijo Não gosta de olhar pro covarde, não Não dá um beijo É covarde, não Que diz que é fiel e não é fiel Escuta Não vou escutar Fale Olha Eu escuto com o ouvido Olha Fale Olha Não Olha Não Olha Não, se quiser falar, fale Tô nem aí Quer não mexer meu celular? Não Tá bom Eu te amei Escuta Não Olha aqui Não vou lá Olha aqui Não Olha aqui Eu não tô nem aí Vai falar com a Sai Cuida Eu cheiro Cheiro Bora Vambora Vida Eu tô gravando vídeo É sério É sério Aqui meu celular Tô gravando É sério Isso é trollagem Os outros não pediram Aqui 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 É mentira É mentira Ciumenta Bora Sair Eu mesmo Bora ciumenta Você me mata Ele tava trolando Vida Vai Me dá um beijo Me dá um beijo Meu beijo Meu beijo A beijo Beija Que passar Gente Bom gente Se eu for o vídeo Que essa daqui Tá dizendo que Mano Eu vou postar Esse vídeo Minha ciumenta Parece que ia chorar Eu tô de chorar Não sou bebê Pra tá chorando Eu tô com oito Na sua cara Isso sim Mas você só brincando Tu mesmo viu que é trollagem Os outros mesmo pediram Disseram que é Me maquiar Ou se não trollar Ah quando pegar um Maqui É o que Sagida É isso Só foi o vídeo aí Família Vamos encerrar o vídeo aqui Agora vou ter uma conversinha com ela Esse é o cara É que eu é o teu Valeu Tchau Tchau